As pessoas jurídicas, elas não ficavam destinadas, os seus sócios de imediato, eram punidas e as empresas ficavam fora dessas punições. Com a lei de anticorrupção, vai ao encontro da sociedade e da cidadania, defendendo os princípios da moralidade e, sobretudo, da impessoalidade com relação às pessoas que cometem desvio nas suas atividades funcionais. Sejam pessoas físicas e, agora, as pessoas jurídicas. É uma grande contribuição que o professor Carvalhosa tem dado ao Brasil através do entendimento jurídico. Principalmente que nós vivemos, na atualidade, uma grande crise de credibilidade. Uma grande crise que envolve tantas pessoas físicas como jurídicas em atividades apontadas, atividades que nós chamamos que vai ao desencontro da cidadania, que fere os princípios da moralidade e da ética. E a lei de anticorrupção vem reforçar e dar maior garantia à cidadania. Ela aborda a responsabilidade e a participação dos sócios pessoas jurídicas nas empresas e eles serão responsabilizados de condutas consideradas ilícitas e ficarão afastados de suas atividades ou serão responsabilizados pelas condutas consideradas ilegais. Inclusive, fica afastado de suas atividades de acordo com o grau de gravidade e da participação das empresas que vêm a ferir o princípio da moralidade e da legalidade e, sobretudo, o princípio da defesa do próprio país, que é o princípio da moralidade pública.